Agora a gente vai começar a ver o flap de terceira pálpebra. Qual a indicação para flap de terceira pálpebra? Úlceras superficiais. Então, erroneamente, muito veterinário utiliza o flap de terceira pálpebra em úlceras profundas, mas não é indicado porque em úlceras profundas você deve ter um enxerto para recobrir o defeito, o que não acontece com o flap de terceira pálpebra. Ele só cobre deixando aquele orifício da úlcera profunda. Então, aqui o flap de terceira pálpebra para úlceras superficiais ou em conjunto com outros procedimentos realizados em úlceras profundas ou mesmo o de úlcera superficial.